E aí galera, tudo beleza? Vai com vocês, aqui que fala com vocês, é o Zaki Paranico S. Hoje galera, estou aí com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo da série de Hollow Knight. Se você não conferiu o episódio passado, eu vou estar deixando um card aqui em cima. Clique nesse card e vai entrar pra playlist dessa série. Vai lá, assista cara, que tá muito legal mesmo. Bem pessoal, no episódio passado a gente parou exatamente aqui. Detonamos, acabamos com a aprovação do tolo, pelo que eu me lembro, né? Foi difícil? Foi extremamente difícil. Foi muito difícil, muito difícil. E agora cara, vou falar pra vocês. Eu vou dizer pra vocês. Eu não faço a mínima ideia do que eu estava fazendo, porque eu fiquei tanto tempo lá cara, Cara, é tanto tempo, mas tanto tempo que eu não lembro o que eu estava fazendo, velho. Sendo bem sincero com vocês, ó, eu sei que eu tenho que subir aqui pra cima, cara. Pra poder chegar aqui no Lauren, que eu acho que aqui é o Lauren. Mas antes eu acho que eu vou fazer umas comprinhas, cara. E eu tenho, eu acho, coisa pra comprar aqui. Eu acho que é só aqui que eu tenho coisa pra comprar, cara. Eu vou ali pra sala aí rapidinho e aqui tem algum segredo aqui, ó, cara. Aqui tem alguma larvinha, ó. Se vocês perceberem tem uma larvinha bem aqui, ó, cara. Deve ter algum segredo ali também, velho. Mas eu vou... Cara, é que eu tô perdido agora no jogo. Eu fiquei tanto tempo nesse coliseu, mas tanto tempo que eu... Eu estou perdido. Ah, lembrei o que eu quero fazer. Calma aí. Eu quero testar um negócio. Tira... Tira o cogumelo com esporos. E coloca o insígnia do defensor. Que eu quero ver se eu consigo atrair o... O guerreiro defensor lá, o defensor desterco. Vamos ver se eu vou conseguir atrair com ele. Vou ficar um tempo com ele pra ver se eu... Acho algo de... Diferente. Deixa eu usar aqui, ó. Produções, eu vou lá na... Na... Como é o nome dela, cara? Eu não sei nem como... Cara, eu esqueci até o nome dela, velho. Porque eu fiquei tanto tempo, tanto tempo, cara. Fiquei tanto tempo, mas tanto tempo, cara. Naquele coliseu que, cara. Eu zerei o jogo, cara. Praticamente. Eu zerei o jogo naquele coliseu, cara. Porque eu não lembro de nada, cara. O cara vinha aqui, ó. Falar a verdade. Cadê? 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 O cara vinha aqui. Nossa, mas está longe pra caramba, velho. Não, mas é aqui que eu quero vir. Vai ver se tem alguma coisa pra comprar lá. Vamos lá, então. Vou pegar aqui o besourão. Está aqui já ele. E vamos... Cara, qual que é o lugar mais perto lá? Ah, pela... Não. É pela encruzilhada, cara. É pela encruzilhada, velho. Vamos pela encruzilhada lá. Chegamos aqui. Eu dou um save aqui, cara. Eu vou dar um save aqui. Eu acho que não foi muito bom ter dado esse save aqui, mas eu vou aproveitar e dar esse save aqui. E aí, velho? O que eu tenho que comprar aí de ti? Tenho que comprar um foco rápido com um... Ah, era pra magícia que eu acho, né? Um conjunto de cristal no centro e é adorável, não é? É adorável, não é? Extraordinário mesmo. Ouvi dizer que os cristais ajudam você a focar a focar. Então. Se isso é algo que você está interessado, você deve levar essa beleza para casa. Acho que eu foco mais rápido, né? Nossa, é 800, cara. É muito caro. Se eu tiver 40 amuletos aqui, cara... Pô, o que é isso aqui, cara? Que eu não lembro. Este é um item especial para aqueles que amam amuletos, tanto quanto eu. Quando tiver 40 amuletos, ficarei feliz em vendê-lo para você. Minha benção. Você só precisa... 8 mais e continue coletando. Beleza, ela vai me dar uma benção. Ah, tem o diário pra ler, né? Só que eu não vou conseguir ler aqui, galera. O bicho aqui fica fazendo um barulho estranho, velho. Cadê? Cadê? Peraí, peraí. 8 amuletos? 4? 4, 5, 6, 7... Mas aí eu tenho que ter todos os amuletos, cara? Aí não, né? Calma aí, galera. Deixa eu sair daqui porque eu não consigo me concentrar com aquele barulho estranho daquele bicho ali, velho. Tá, vamos lá. Na verdade, eu vou... Eu vou usar meu ferrão dos sonhos. Porque eu não sei, cara. O que eu tenho que fazer agora, cara? Eu perdi, cara. Eu me perdi no jogo, velho. Eu me perdi, cara. Eu lembro que eu tava tentando ir pro Lauryn, velho. Eu tava tentando ir pro Lauryn, cara. Aí, nessa que eu tava tentando ir pro Lauryn, eu acabei subindo pra cá, pra cima, né? Ah, eu estava aqui, ó. Eu estou explorando aqui. A borda do reino. Eu vou lá pra borda do reino, mas antes eu vou morrer aqui, cara. Tá bem. Vamos ler aqui porque... Tá. Domador de deuses. Guerreiro veterano do coliseu dos tolos. Luta ao lado das criaturas que treinou. Alguns caçadores treinam animais para se juntarem a eles na caça. Eu tentei uma vez, mas não consegui resistir ao desejo de testar a força do meu companheiro contra a minha. Caraca. Cara, o caçador é meio, né? O caçador é meio... Voraz, né? Tá, teve mais coisa, né? Esse aqui, né? Supostamente vive em uma dieta de lumélulas e passa sua vida lutando na arena ou meditando em isolamento. Um inimigo estranho. Incerto inteligente que adaptou os aprendizados do Santuário das Almas. Em um estilo de luta mortal e ataca arrajadas elétricas. Tá, acho que isso eu já tinha lido. Esse aqui eu não li, né? Eles parecem ferozes, mas têm uma dificuldade em atingir seu alvo. Presta atenção em seus movimentos de golpeio quando a oportunidade aparecer. Leve seu capacete com uma... Tá, esquece ali. Grande, desejado e lutador. Não substitu... Não substitu... Subestime este guerreiro. É bem rápido, apesar do seu peso. Ele também tem um rosto surpreendentemente belo por trás da máscara. Esse aqui eu já li, né? O que eu ia esperar de guerreiros lutando no Coliseu? São escravos ou prisioneiros? Ou escolheram lutar livremente? Você pode devolver as armas giratórias? Tá. Este Coliseu é um lugar estranho onde alguns estados lutam entre si até a morte e outros assistem. Eu não entendo esses rituais obscuros. Se decidir entrar, sempre mantenha a guarda. Eu já li. Eles criaram uma pequena máscara. É o óbulo de guerra. Será que essa extravagância é prática? Não sei. Forte e rápido quando eles recuarem ou saem do caminho ou se preparem para contra-atacar. Essas escrituras eu nunca vi uma completamente desenvolvida. Eu acho que eles não têm permissão para viver o tempo suficiente para se tornarem adultos. Tá isso que eu já li, né? Já já li. Acho que não teve mais nada, né, cara? Ai, calma aí, cara. Teve sim. Calma aí. É que tem uns aqui que não tá aparecendo aqui, cara. Que não é do Coliseu. Em ficção, que passa de criatura a criatura dá força e coragem, mas também parece escravizar à vontade. Você aceitaria tal negócio? Ah, vende-mosca furiosa, né? Eu acho que foi só da vende-mosca, né? Tipo, o restante aqui... Uma criatura furiosa sem nenhum respeito pela sua própria vida. Uma criatura sem medo. Realmente pode ser chamada de presa? Rapaz, não sei, cara. Eu só sei que eu não lembro das coisas que eu liberei, velho. Tá, esses dois acho que eu já li, né? Eu acho que eu já li, esses dois. Esse aqui eu acho que eu não li. Não, já li sim. Já li, já li, já li. Eu lembro que eu li, cara. Cara, eu acho que foi isso, né, velho? O restante aqui eu acho que... O restante eu acho que ficou pro restante, né, velho? Porque eu... Oh, tem coisa aqui pra liberar ainda, velho? Tem isso aqui, né? Carapaça guerreira. Nem sei onde fica essa carapaça guerreira, velho. Oh, tem mais um aqui? O que que é? Olha só. É o Duranda. Hum, só, cara. Tem coisa aqui ainda pra liberar. É que eu liberei várias coisas lá no coliseu, né? Só que eu não acabei não lendo, né? Aí complicou um pouquinho a situação. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá pra Borda do Reino, então. Eu acho que é mais jogo lá, velho. Venha, meu besouro. Venha, venha. Venha, meu querido besouro. Vamos caminhar para a Borda do Reino. Para festejar. De azar. Vamos para a Borda... Cadê a Borda do Reino? Cadê a Borda do Reino? A Borda do Reino fica aqui, né, cara? Ô, louco. Cara, eu acho que não tem tesoura nenhum aqui, velho. Oh. Mas aqui eu acho que eu achei um amuleto. Eu não achei um amuleto, não? Cara, eu acho que aqui eu achei um amuleto, velho. Ou não tinha nada aqui, cara? É que eu não lembro, velho. Eu não sei muito bem por que está marcado aquilo ali, cara. Mas deixa marcado ali, por via da Azul. Eu vou voltar aqui com certeza, tá? Porque a minha memória é ruim. Então, com certeza que eu volto aqui um dia, uma hora. Não sei. Mas é quase certeza que eu volto aqui, cara. Tá, cara. Eu acho que aqui na Borda do Reino não tem nada, velho. Tem aqui, só que aqui eu não consigo chegar, se não me engano, né? Hum. E aqui eu não consigo ir também, né? Aqui eu acho que eu não consigo prosseguir pra cá, velho. Porque eu acho que eu já tentei. Tá muito alto pra pular ali. Tem o Bosque de Isma. Tem o... Como que é o nome? O... A Hidrovia aqui também, né? Só que a Hidrovia, se não me engano, também eu não consigo mais explorar. Falta só aqui na Lovadeus agora, né, cara? Só que o Lovadeus me leva direto pra esse boss. Eu não quero ir pra esse boss, cara. Eu queria ir pro primeiro boss ali, velho. Bonitinho, certinho. O Laurin. Eu não consigo fazer nada no Laurin. Cara, tá... Tá osso, cara. Tá osso o negócio aqui. É... É complicado esquecer as coisas, cara. E aqui tá dizendo que tem uma fonte thermal, cara. Marisa, cantora. Cara, aqui tá dizendo que tem uma fonte thermal. Ow! Não, mas é que eu acho que eu já vi, né? Vi não? Tenho quase certeza que eu já vim aqui, cara. Essa passagem eu acho que eu já tinha achado, velho. Quase certeza absoluta. Caso dos prazeres. Cara, eu acho que eu vim aqui, não vim? Não vim aqui, cara. Ah, é verdade. Eu não vim aqui. Dá pra sentar aqui, cara. Eu não vim aqui. Eu falei que eu fiquei com medo do boss, né? Eu fiquei com cagaço de enfrentar um boss aqui. De fato, é um boss, cara. Casa dos prazeres. Só que eu acho que eu não explorei tudo aqui, não, velho. Ah, olha lá. Fala de mim. Eu não vim aqui, cara. Eu fiquei com cagaço. E de fato, eu fiquei com cagação. Sentar aqui. Ó. Ó. Pera. Peregroso. Peregroso. Muito perigoso. Mas cuidado, cara. É muito perigoso aqui, cara. Será que tem uma porta que quebra aqui também? É, mas no caso ia quebrar pro outro lado aqui, né? Ó, se a gente for pensar, cara. Se eu for raciocinar, o Lauren é pela terra dos sonhos, né? Ou não? Na verdade, o Lauren. O Lauren seria por aqui, ó, cara. Eu teria que vir aqui, ó. Ou subir por aqui, ó. Não por aqui. Ou só. Calma aí. Mas como que eu subi aqui, cara? Essa é a questão. Eu já vou enfrentar ela lá, tá? É uma guerreira dos sonhos, eu acho. Ou era pra ser uma guerreira dos sonhos, né? Ó, eu tenho que vir aqui, ó. Tem nada que quebra aqui ou não, cara? Tem não? Ou eu acho que tem, cara? Calma, deixa eu descer aqui. Porque às vezes... Porque às vezes... Tem coisa que quebra aqui, cara. Deixa eu descer isso aqui. Não, eu não consigo subir mais, né? Ó. Seria pra esse lado aqui, né? Signalógica. Signalógica. Signalógica seria pra aquele lado. Ô! Ah, moleque. Pô, rançoso, cara. Tem mais coisa aqui, cara. Eu tô ouvindo barulho de mosca, cara. Isso não é um bom sinal, não, velho. Ah, o que aconteceu aqui, cara? Tem outro guerreiro dos sonhos? É o Pog. Tórax. Chorank, você parece muito magro, muito seco. Esse é o seu jeito de ser, eu acho. Apenas olhe para mim. Um grande suculento, gorduroso, oleoso, delicioso inseto. Não é de se admirar, saber que sou tão popular por aqui. Rapaz, tá morto, cara. Tá, não? Estive esperando por muito tempo. Certeza que já é a hora de jantar. Cara, é a hora de você se mandar aqui, né? Estive esperando por muito... Tórax. Tchau. Vai-te embora. Cara, apodreceu tudo aqui, né? Quem que é o Tórax, cara? Encontramos o Tórax aí, cara. Grande Tórax. Acho que ele fazia... Acho que é... Cara, eu acho que ele deve ser algum gourmet, né? Preparava a comida. Cara, eu tô infestado ali. Ah, eu tô infestado... Não, o barulho de mosca, cara, tá vindo de mim, né? Aí que eu tô com o negócio do defensor de esterco, né? Eu não tinha ouvido esse barulho de mosca. Agora que eu tô ouvindo, cara. Ô, louco. Deixa eu vir aqui. É, eu acho que é isso, cara. Não tem como prosseguir por aqui, velho. Eu preciso de alguma coisa pra, tipo assim, impulsionar e eu ir pra cima, cara. Vou falar com a Marisa lá. E a Marisa lá vai ter soluções. Talvez eu ganhe uma habilidade com a Marisa. Talvez eu ganhe uma asa com a Marisa. Vai saber se eu vou ganhar uma asa com a Marisa. Aqui pra cima tem alguma coisa? Eu vou dar mais um save aqui, que vai que acontecem coisas... Só fui testar ali, só testar ali se tem como ir pra cima, né? Ah, tem coisa mais pro lado aqui, né? Não, mas é que eu saio, né? Ô, bobão, bobão, bobão. Bobão, casa dos prazeres. Marisa? Ô, Marisa. Ô, Marisa. Posso conversar com você? Eu posso sentar aqui. Tudo bom? Não liga não se eu tô fedendo, tá? Marisa. Bem-vindo ao meu palco pequenino. Eu sou Marisa, uma cantora de algum renome, embora dado ao estado triste deste lugar. Você pode achar difícil acreditar. Uma vez, grandes multidões se reuniram para me ouvir cantar. Então, algo mudou. O público, uma vez tão fascinado, começou a sair. Continuei a cantar, mas minha voz parecia silêncio sobre seus ouvidos. Talvez você queira me ouvir cantar. Você será o primeiro em uma era a me ouvir. Canta aí. Mesmo que seja apenas você. É uma... É uma... É uma maravilhoso... É uma maravilhoso... É uma maravilhoso... É uma maravilhoso ter uma audiência novamente. Beleza. Marisa, tchau. É nóis. Vai-te embora. É nóis, Marisa. Foi bom te ver, Marisa. Ai, talvez eu tinha que sentar aqui, cara. A Marisa foi de comes e bebes, galera. A Marisa... A Marisa já era, Marisa. A Marisa já era. Talvez eu tivesse que sentar ali para ouvir ela, né? Eu nem pensei nisso. Eu achei que ela ia cantar, né? Mas... Vai fazer o quê? É a vida, cara. É a vida. Ah, cara. Eu vou fazer o seguinte, então. Ou eu vou para a bacia antiga. Ou eu vou para a hidrovia real. Eu. Eu. Vou lá para a hidrovia, cara. Não tem mais o que fazer. Não, na verdade eu tenho que falar com o defensor do Sterklau. Vê se ele vai aparecer agora lá. Calma aí. Aqui que ele fica, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu já devo ter feito isso, né? Ah, ele apareceu, cara. Que susto, cara. Ele apareceu, velho. Ah, você exala o orgulhoso odor dos justos. Você é um verdadeiro cavaleiro. É. Eu pensei em usar o item para isso, né? Vá, poderes guerreiros de ralor. Você provou sua honra. Uma boa sorte no seu caminho. Cara. Entrou um avião, outros. Cara. Sério? Eu vou ter que voltar aqui mais vezes, cara. Para falar com você. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Tá. Eu vou lá para a hidrovia, então. Eu já, na verdade, já estou na hidrovia, né? Cara, o que que... Ah, faltou só a bacia antiga, né? Ó, a bacia antiga é para onde, cara? Para onde que leva a bacia antiga? A bacia antiga... É, não leva para a ilha lá, né? Vamos lá para a bacia antiga, então. Nossa, mas a bacia antiga aqui, ó. É perigoso. Perigoso. É muito, muito, muito... Cara, acho que deve ter coisa secreta, né? Tem? Tem grande coisa arada aqui, secreta. Pô, meu pai. Que perigo, velho. Muito perigoso. Ah, só eu, meu pai, para ir para o lado ali, velho. Ó, eu tenho que vir aqui. Dá um dashzinho. Cai devagarzinho. Cai com tudo. Cai aqui. Se tem alguma coisa secreta. Claro que não vai ter. Cai aqui. Devagarzinho. E... Sembra, né? É, não? E parece que quebra, né? Não. Só está com o cara que quebra. Ah, eu lembro. Nossa, esse aqui é o urso, cara. Porque eu tenho que subir tudo, né? Eu lembro que eu... Eu não... Eu não quis... Fazer isso, porque é muito... Eu vou pegar aquilo lá para o último, tá? Porque aquilo lá é mais coisa, cara. Mas agora eu estou mais profissional, né? Não tinha um ali. É, tem. Tem um. Existe um aqui. Agora eu estou mais profissional, cara. Cara. Não, não. Eu estou mais profissional, cara. Ainda bem que dá respawn aqui em cima, né? É nóis. É nóis. É nóis. Aqui é tamanho de boa, cara. Ó. 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 Profissional em ação. Ó. 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 Rapaz, o cara é profissional, velho. Fala aí. Depois daquele coliseu, cara. Eu não... Eu zerei esse jogo, cara. Acabou? Acabou. Parece que dá para subir mais, né? Aparece. Só aparece. Acho que se eu cair aqui, eu direto, velho. Como é que tem uma posição para cair direto aqui, velho? Acho que é aqui, ó. Não, não é aqui. É aqui, ó. É aqui mesmo. Foi? Cara, quantas essências que eu estou, fala a verdade? Eu sei um, eu sei um, eu sei um, eu sei um, eu preciso de mil e oitocentos, né? Aí, quebra um pouco as pernas. Vamos aqui para... Ou, tinha alguma coisa para cá, velho? Tinha. Tem item aí. Cara, calma aí. Dá para conseguir fazer aquele esquema? Cara, dá para fazer aquele esquema. Cara, tem alguma coisa aqui para cima? Não tem, né? É certeza que não tem, velho. Eu estou lascada. Ó, só... Tem que ser só klexinho, cara. Klexinho. O que eu tenho que sair daqui? Mano do céu. Temos lascado. Cara, eu estou lascado aqui. Klexinho. Klexinho, cara. Klexinho é o jogo, velho. Eu já vou deixar carregado o meu ferrão aqui. Filho, vem aqui. É nóis. Eu não deveria estar aqui, né? Vem aqui. É nóis. Eu não deveria estar aqui, né, cara? O que é final de jogo, cara? Oh, esqueci de carregar. Vem aqui, filho. Vem aqui. Vem aqui conversar comigo. Ai, ai, ai. Não tem um dos grandão aqui, né, né? Né? E aí? Cara, eu acho que eu já vim aqui, velho. Eu acho que não tinha nada aqui, velho. Ou eu fiquei com muito cagato de vir aqui. Um dos dois. E eu acho que eu fiquei com um cagacinho de vir aqui, cara. Eu estou aí suspeitando que eu fiquei com um cagacinho. E aí, bro? Eu vou te pegar aí, cara. Preciso de alma, velho. Era isso. Sério que tu fez isso, cara? Você teve essa ousadia de fazer isso, cara? Você teve essa ousadia, velho. É, vamos prosseguir, então, né, cara? Deve ter coisas secretas aqui, cara? Deve ter muitas coisas secretas pra aquele lado ali, onde tem aqueles espinhos. Só que, cara, eu não tô no meu ápice ainda pra enfrentar esses espinhos. E aí, Bastante, que você tá bom? Eu não quero cair aqui, velho. O cara precisa de uma ficha, velho. Eu não sei nem pra onde que... Não tem mapa pra essa área, né? Eu tinha que vir pra cá, velho. Sabe por que eu tinha que ir pra lá? Na verdade, é que eu já vim aqui, né, cara? Há muito tempo atrás eu vim aqui, cara. Eu não encontrei nada. Oh, o que que tinha ali dentro, velho? Só deslances que eu não lembro mesmo. Eu não... Oh, não vai ter um bode aqui, né, cara? Mas sim, é um tiro, velho. Não morreu, não? Oh! Tá dizendo que tem uma cidade aqui pra baixo, cara. Eu vou passar a cidade aí, velho. Cara, mesmo que tu fez... Ó, quebrei a plaquinha agora. Ah! Olha lá! Quem tá aqui! Cadê ele? Impressionar. O verdadeiro servo... Dá tudo pelo reino. Deixe que o rei pálido de Hellonest esteja livre do seu fardo. Jogar todo o gel na fonte? Não! Tá louco! Tá louco! Mas eu vou marcar aquilo ali, né? O cara quer me escamar aqui, velho. Essas cavernas são bastante antigas. Conseguem sentir o peso do reino acima? É algo muito pesado. Reconheço que muitos não chegariam a essa profundidade. Você e eu somos pioneiros. Ao menos na história recente. Eu tenho 12 comprei. Vê o mapa? Vamos olhar lá. Campos do palácio. Olha ali, ó. 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 Pra eu ir pra aquela colmeia lá e pegar os negócios lá, velho. Ó o segredo ali, ó. Ó, ó. Ninguém profundo, cara. Ninguém profundo é perigoso, né? Cara, vou falar pra vocês. Eu tenho que marcar ali em cima, velho. Na verdade, tá marcada, né? Tá não? Tá marcada? Não tá marcada. E eu não consigo voltar ali pra cima, eu acho. Eu só desço agora. Ih, rapaz. Não, tem um negócio aqui, ó, cara. Camuflado aqui, ó. Pera. É aqui, né? Isso aqui não marca no mapa, né? Não marca. Deixa eu marcar aqui, então. Vou marcar como... Peraí o mapa. Vou marcar aqui como... É... Vou marcar aqui como local, né? Vou me voltar aqui depois. Eu não vou gastar meus juros ali, não, cara. Eu vou... Cara, eu tenho certeza que eu vou ser escamado, velho. Isso aí, então. Vocês acham que eu confio? Vocês acham que eu confio, cara? Não confio, não, velho. Eu não confio nem naquela banqueira que tem nesse jogo aqui, velho. É que eu tenho certeza que ela vai me escamar uma hora, velho. Ah. Da onde que um banco só deixa guardar 4.500 de juros? Cara, ela não me engana, não, velho. O banco era pra deixar pra guardar... Era pra deixar pra guardar... Tipo, todo juros que eu se quisesse guardar lá era pra deixar, velho. Não só 4.500, tá louco? Aquela coisa lá, eu tô esperto com ela, velho. Vocês acham que eu não tô esperto com ela, não? 4.500, cara. 4.500. Ela só quer 4.500 pra... Pra sumir, cara. Entendão, então. Eu tô esperto com esse jogo aqui, cara. Eu não vou ser escamado, não, velho. Da onde, cara? Não existe guardar só 4.500 de juros, velho. Não existe isso, cara. Era pra dar pra guardar... Era pra dar pra guardar todo juros possível ali, velho. E essa fonte aí vai me escamar também, velho. Tenho certeza. Vem aqui pra cá. Tem coisa aqui, cara. E aí, bro? E aí, bro? Tem que chegar aqui, velho. Pô, eu não... Então, temos um pequeno detalhe. Eu não chego ali, não, velho. Nossa, vou descer mais. Cara. Que silêncio, né? Que silêncio. Seres superiores. Essas palavras são apenas para vocês. Nosso receptáculo puro acendeu. A partir daqui, restam apenas os recusados e arrependidos de sua criação. Não devemos mais entrar nesse lugar. Rapaz, eu tô entrando. Então... Não estou entrando mais. Ah, aqui começa a bacia antiga. Ué, como que eu entro aqui? Eu sou proibido de entrar na bacia antiga? Não brinca, cara. Não tem uma chave aí, não, cara? Uma pequena sovinha, ó. Uma sovinha, ó. Uma chavezinha? Podia ter uma chavezinha, né, cara? Podia, não? Podia, cara. Máquina com ícone de banco. Seria sim, se olha aí. Eu vou salvar aqui, cara. Tá louco? Quero banco. Ah, tá. Dá um save aqui. É nóis. Mapa atualizado. É, atualizou. Ô, como que eu dou aquela proporção? Então, galera, eu esqueci como que eu dou a proporção, tá? Lembrei. Ô. Então. É que eu vi alguma coisa aqui em cima, entendo. É por isso que eu quis voltar. Eu vi alguma coisa ali em cima. Vai ter uma passagem ali. Ô, será que eu consigo pegar aqueles deus? Consigo. Um tapinha. Pra pegar as moedinhas. É, algumas vai sair voando mesmo. Perdi vários, né? Mas fazer o que? Ah! Cara, isso aqui tá com barulho sabe do quê? De um barulho que eu não gosto muito não, velho. Tá com barulho de barreira isso, velho. Não, tá com barulho que eu tô lá nos penhascos, né? Por que que tem vento aqui, velho? Faz nem sentido ter vento aqui, velho. Eu tô debaixo da terra, cara. Como que tem vento debaixo da terra, velho? Nossa, eu não vou cair ali nunca. Se eu cair ali, eu acho que eu não volto, velho. Na verdade, na verdade, na verdade, pra eu voltar... Aqui parece uma porta, né? Pra eu voltar é só usar o ferrão do sonho, né? Oi? Hello? 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 Todo mundo fugiu de mim, por quê? Será que eu não consigo subir? Nossa, eu devia ter matado, né? Pra pegar diário, velho. Galera, eu sou louco pelo diário, velho. Eu sou louco por esse diário, velho. Ó, se eu descer aqui embaixo e subir de volta. Não vão aparecer, né? Nossa, eu perdi, eu acho, que os mobs, velho. Enfim, faz parte. E aí, bro? Só tem vocês aqui, cara. Não tem outro bicho, não? Oh! Tem uma gele... E aí? É nóis. Eu podia ter usado o ferrão do sonho, né? Malurk. Criatura grande imóvel. Cospe veneno. Quando algum intruso passa por perto. E aí, bro? Cara, aqui tá com um cara que... Sei lá, tá com um cara que... Foi aqui que começou a infecção, tá ligado? Tipo, com esses bichos aí estranhos. Tá com um cara, né? Não quer dizer que foi aqui que começou a infecção, né? Não sei, né? Tô tentando entender aí a história. Porque tem uns bichos estranhos, ó. Tá vendo esses bichos aqui? Parece que é a infecção. Germe de luz. Ah! Um organismo unicelular completamente infectado. É, acho que foi aqui que começou a infecção, cara. Corre de um lado para o outro loucamente. Mate mais 13. Rapaz, pra achar 13 vai ser difícil, velho. Meu pai, tem um em cima, cara. Nossa! Eu não alcanço não, velho. Claro que eu alcanço? Eu alcanço sim ali, cara. Como que eu solto magia, cara? Sim, galera. Eu esqueci. Morreu. Eu também posso morrer. Mas tô firme e forte aqui. Mais ou menos. Se tiver um boss aqui... Pô, Deus. Desculpa aí, galera. Tô palavreado, mas lascou-se. Calma, velho. Calma, 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 calma. Aí ele não vai parar, né? Aí eu teria que fazer assim, ó. Não isso, tá? Não exatamente isso. Assim, ó. É nóis. Só assim, cara. Só assim, cara. Aí, ó. Cara, o que que tem aqui, cara? Ô! Ah, velho. Não vou matar você, não. Foi mal. Desculpa aí. Eu não vou matar ele, não, velho. Aquilo ali tá muito... Aquele lá tá muito difícil, velho. Pô, parece que eu desço ali embaixo, hein. Não parece, não. Sim, eu desço, cara. Eu desço. E subo também. Para onde que eu tô aí, ainda? Hello! Ô! Vem aqui, brother. Ai, ele fugiu. É nóis. Falta quanto para poder completar o diário desse cara, velho? Ô! Ué, são germes do mal isso aí? Não quero nem ver, cara. O que que é isso aí? Tá, aqui eu subo pra onde? Eu tô indo pra um lugar lá bom, cara. Só que tem mais coisa pra ver aqui embaixo, velho. Verão? E aí? Luz. Perigo. Vamos. Vocês são germes de luz, cara? Como que vocês estão com medo da luz, cara? Ah, ele botou. Ele voltou. Pega, pega, pega. Ah, não peguei. Falta 13, cara. Resumindo, falta tudo. Como que tem como desse aqui, ó, velho. Ó o perigo. Ó, e o Zaki brincando com o perigo. Ó, e o Zaki brincando com o perigo ali. Hã, 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 hã. Hã, hã, hã. Ó, e o Zaki brincando com o perigo, velho. Meu. Meu. Ele tá vivo, cara. Ele vai me aboconhar, velho. Ele vai me aboconhar, velho. Ele vai me engolir, velho. Chave simples. Não? Tá morto? Ó, esse aqui é o... Como que é o nome deles? Esse aqui é o... Aquelas minhoconas, né? Esqueci como que é o nome dele. Eu só peguei uma vez o negócio dele. Não. Esse aqui não é, né? É outro tipo de minhoca, esse aqui. Eu peguei uma chave simples, galera. Galera não, né? Ops. Eu posso agora abrir lá o... Como que é o nome? Eu posso abrir aquele... 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 Ô, tinha mais alguma coisa pra usar a chave simples? Essa é a pergunta, cara. Eu não lembro se tinha mais alguma coisa pra usar a chave simples. Eu lembro que tinha uma cova pra eu abrir. E é aquela cova que eu quero abrir agora. Cara, eu tô apertando o botão errado. É nóis. E ainda não desbloqueei as notas de você, cara. Você é o melda. E vocês não me dão... Almas. Ô. Fala pra vocês. Eu vou lá abrir aquela cova no próximo episódio, velho. Na moral. Na moral. Sério não, melda. Quero saber o que tem naquela cova. Vai que tem alguma coisa... Tipo, uma porta secreta que me leva pro Lauren, né? Mas eu acho que não é a foto do... A máscara do Lauren que tá naquela... Naquela... Naquela cova, velho. É lá no lixão, velho. Cara, eu queria saber por que tem vento aqui. Ô, esses bichos não me dão alma, velho. Esses bichos infectados, velho. É porque eles não têm alma, né? Eles já estão infectados, coitados deles, velho. Eu não tô aqui julgando eles porque eles não me dão alma. Eu não consigo subir pra cima, velho. A questão é... Eu consigo sair daqui? Tem um bicho me seguindo. Eu preciso matar três de vocês, tá? E aí? Oi? Tudo bom? Quebra aqui? Não quebra. Hello? Ô! Vem aqui, vem aqui, vem aqui. É nóis. Preciso matar mais alguns. Cadê esse aqui? Onde é que eu tô? Eu só queria poder... Voltar pro meu banquinho, querido. Quebrou... Quebrou aqui. Desbloqueamos aqui o Baldur, né? É o Baldur, ele, né? Aqui, ó. Este pequeno rastejador é fraco e não representa nenhuma ameaça. Mas há algo nele que me incomoda. O jeito como ele se move. O barulho que ele faz é estranho. Claro, ele tá infectado, pô. E quer o quê? Quer mexer com o bicho infectado, cara? Aqui eu não subo, né? Aqui tem um banquinho pra cá que eu lembro, cara. Olha o banquinho. Não é pra cá que tá o banquinho, não? Rapaz... O banquinho não tá pra cá. O banquinho tá pra onde? Hello, mapa? Hello? O banquinho tá longe, o banco tá longe pra caramba. Ainda bem que tem eles aqui pra recuperar minhas armas, né? Pra recuperar minha vida. Isso, cai lá embaixo. Oh, oh, oh. Aqui eu ouvi barulho. Olha lá. Oi? 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 Não, 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 não. Receptáculo quebrado. E aí, brother? Nossa. E aí? Nossa, cara. O cara tá... Brother? Você tá bem? A gente pode conversar? A gente podia conversar, né? Ela não tem coração. Ela não tem coração. Nossa. Um de vida, galera. Deu um. Eu não acredito nisso, cara. O poder da magia, velho. Libertação. Derrote o receptáculo quebrado. Ei! Não vai me matar, cara. Tô com dois de coração. E tá coisado aqui, velho. Oh, não. É o final do jogo isso aqui, né, cara? Oh, abre o mapa aí. Receptáculo quebrado. Cadáver destroçado, reanimado por parasitas infectados. Ah, realmente ele não tinha consciência, né? Por isso que eu não consegui ver os sonhos dele. Eu não consegui ver... É, é isso, né? Cadê? É isso que o ferrão faz, né? Portal dos sonhos. Permite que o portador viaje estendamente através dos sonhos. Eu não consegui ver o... Ferrão dos sonhos. Permite que o portador corte o véu entre os sonhos e a realidade. Pode ser usado para revelar sonhos escondidos. Ou abrir passagens. Ferrão dos sonhos pode coletar esse... É, não consegui ver o sonho. Não consegui entrar dentro do sonho. Porque ele não tinha sonho. Era só uma carcaça. Cadáver destroçado e reanimado por parasitas infectados. A forma dessa criatura. Eu vi algo parecido antes. Talvez mais do que uma vez. Parece um pouco com os insetos de Hello Ness. Mas não muito. De onde vem esses viajantes vazios? Ah, se você for parar para pensar... Parece um pouco comigo, né? Mas o que que é a gente, véi? É o... Como que é o nome dele? Olha lá. O defensor do esterco falou. Questionou também isso no pensamento dele, né? Que, tipo assim... Então existiam outros. Outros que nem a gente. Esse aqui é um deles, então. Então quer dizer que vieram outros antes da gente. Então o que que a gente é? A gente não é um inseto, então. A gente não é bem um inseto, né? Então quer dizer que... Ah, como que é o nome dela lá? A Hornet é uma da gente, então? Pode ser uma da gente, né? Ô, não vai ter outro boss aqui, né? Pelo amor, né? Ô, não é final do jogo, né? Pela madrugada, véi. Onde que a gente tá aqui? Não, não é final do jogo aqui não, galera. Tô rindo nervoso aqui. Não pode ser o final do jogo, cara. Ô, tô sem vida, cara. Não tem essa... Olha lá o que que é... O que nós estamos aqui? E aí, ó? Alô? Asas! Asas do monarca. Pressione a... Enquanto... Ah! Pressione a enquanto no ar Para bater as asas. Use essas asas estéreas... Estéreas? Héteras? Héteras? Héteras para passar por cima de inimigos E descobrir novos caminhos. Calma aí. Oh! Isso aqui não é asa, cara. Isso aqui é um impulso, cara. Não é um impulso, véi. É tipo isso aqui, ó, véi. É tipo isso aqui. Só que isso aqui ainda é melhor porque eu... 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 Tipo assim, isso aqui é melhor porque eu... Eu não paro nunca, né? Aqui é tipo um mini impulso. É... Porque eu não vou, cara. Asa é para voar, véi. Isso aqui é o... É um double jump, cara. Isso aqui é um impulso para cima só, não é não? Ó! É tipo um impulso. Ganhou um impulso. Deixa eu ver como que é a habilidade. Habilidade. Abilidade. Abilidade. Aqui, ó. Asa do monar. Asa de um material hétero que brilha no escuro. Permite que seu portador salte novamente no ar. Interessante, cara. Agora a gente pode, acho que, enfrentar o Lauren, né? Talvez, né? Ah, porque para mim voltar aqui eu tinha que... Na verdade eu consigo explorar outras regiões agora aqui na... Na bacia antiga, né? E é isso que eu vou fazer. Antes de enfrentar o Lauren, né? Cara, mas eu vou lá para o banquinho. Porque eu tenho que, né? Olha lá! Ai, ai, ai. Oh, vocês lembram se eu perco minhas almas? Eu consigo ver o mapa aqui? Ai, eu consigo, claro, eu consigo. Onde que eu estou? Onde que é isso? Cadê? Passeia antiga. Então. Oh, galera. Faz o seguinte. Vamos ver se é aí depois. Porque isso aqui vai ser difícil pra caramba, eu acho, né? E vocês estão ligados, né? Deixa aqui como mob. Eu tenho outros mobs aqui, cara. Tem um aqui. E aí? E aí? Onde que está meus... Ah, tem um ali. Tem um ali. Tem um ali. Oh, mas eu quero ir lá para... Eu quero voltar para o banquinho lá, velho. Pelo amor. Está longe. Eu preciso recuperar minhas forças, cara. Minhas forças. Oh, ainda bem que eu recupero... Oh! Ainda bem que eu recupero minha alma ainda nesses sonhos, cara. Na verdade, nessas passagens. Eu consigo vir aqui agora. Que legal. Que maneiro. Oh! Banquinho! Banquinho. Passei reto do banquinho, velho. Velho, eu vou fazer o seguinte. Vamos continuar no próximo episódio. Que esse episódio aqui já está... Gigantesco. Mapa. Gigantesco. Olha lá. Olha lá. Que bonito. Gigantesco, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê seu like. Compartilha o canal. Compartilha o vídeo. Se você não é inscrito no canal, recomendo muito que você se inscreva. Porque isso ajuda demais do canal. Além de me assistir para postar mais vídeos para vocês. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho